Música Antes de mais, muito obrigado pela presença e por ter aceito o convite. Só para começar, parece que está assim muito tenso. Por que é que os T-Rex, os tiramossauros, estão extintos? Os tiramossauros, os tiramossauros, estão extintos porque houve uma evolução paleológica e eles foram exterminados. Os tiramossauros, os tiramossauros, estão extintos porque não conseguiam lavar as mãos. Mas também pode ser, também pode ser por essa explicação científica, vocês que estudam, faça o dito. Armindo da Costa Luiz, vice-presidente do APN, 41 anos. 42. 42 anos, formado em jornalismo, licenciado e mestre de direito, secretário nacional dos assuntos jurídicos constitucionais e direitos humanos do APN, secretário-geral adjunto do partido. E depois de ouvir esse currículo todo, a pergunta é, o que leva uma pessoa bem formada a se envolver na política? Ok. Obrigado, muito boa questão. A política é a vida. A política é a vida. E o nosso mosaico político é convidativo. Ok. E é convidativo por quê? Porque nós nascemos, crescemos... Acho que pode, já tem uma distância, se calhar, para ficar mais... Ok. Poderá estar mais confortável. Ok. E ouvir dizer que Angola é um país rico. Exatamente. Ok. Se Angola é um país rico, onde está a riqueza de Angola e dos angolanas? Ok. Por aí, a gente se questiona, porque, na verdade, outras oportunidades a gente tem, mas chegou o momento em que eu disse para mim mesmo, eu tenho que servir de outra maneira. Eu tenho que servir de forma ativa na política, mas até aí não estava na política ativa. Ok. Acontece que eu também trabalho num banco. Num banco. Exato. Num certo dia, assim, a falar com as colegas, eu dizia o seguinte. Ô, colega, vamos criar um partido do gênero feminino, mais ou menos o partido da Anália de Vitória Preira. Ok. Mas eu não preciso estar na liderança. Eu apenas vou estar na estratégia. Vocês avançam e vou estar aqui na estratégia. Ora, aquilo passou, passaram-se lá duas semanas, não mais do que isto, e o doutor Quintino de Moraeira, liga-me. Até lá não tinha nenhum contato com o doutor Quintino. Ok. Ok. Ok, liga-me. Ah, doutor Armindo, sim, doutor, sim, com quem falar, não, doutor Quintino de Moraeira. Ah, conheço, conheço da APR, Nova Democracia, sim. Ah, eu preciso falar consigo. Eu pensei logo que eu estivesse a querer contratar os meus serviços, que são os serviços da advocacia. Fui para lá, já se dão muito bem, e só olhar para o Mosaico Político Angolano. Não quer fazer política. Não lhe vem a cabeça dar o seu conhecimento para a política. Parei. Na altura, fui acompanhado com o doutor Mendonça e Anga e ficamos assim a desolhar. Disse, pá, isso parece que vem mesmo a calhar. Se não vem a calhar, parece que Deus ouviu aí as minhas preocupações. Mas eu disse ao doutor Quintino, não ligo nem sim nem não, mas eu vou pensar, mas quero acreditar que o sim há de prevalecer. E assim foi, duas semanas, não mais do que isto, voltei lá pessoalmente e disse, não, doutor, eu aceito o desafio. Estou aqui para servir. Boa. Só duas coisas rápidas. Portanto, tu, na minha perspectiva, aceitas o APN porque tu ias começar, se bem te lembras, no início, com o partido de mulheres. E como o APN é da aliança, tu assumiste que uma coisa é outra, leva a outra, então vou já aqui, epa, Deus, Deus, não foi bem o que eu queria, mas está bem, está bem, vá. Por que é que eu pergunto isso? Porque se de facto a Angola terá um bom terreno para a política, para a prática da política, depois já vamos a seguir se é execuível ou não, deste modo, não é mais fácil entrar num partido que já está a ganhar? Na teoria, não é? Teoricamente, mas isso depende de pessoa para pessoa. Eu sou uma pessoa de desafios. Aqui na sala, as pessoas que conhecem muito bem, foram meus colegas de licenciatura, do mestrado e outras coisas mais. E meu irmão também. Eu sou uma pessoa de desafios. E não gosto de encontrar as coisas já feitas. Ok. Aí, onde para muitos não há esperança, eu vejo esperança. Aí, onde para muitos não há desenvolvimento, eu vejo desenvolvimento. Ok. Então, eu disse que eu vou à APN, eu aceito, sabendo desde logo as críticas que eram apontadas ou são ainda apontadas à APN. Eu digo sempre, dizia e digo sempre ao doutor Quintino, é possível. Ok. É possível. Transformar o Namib no Dubai? Muito mais do que isto. Muito mais, muito mais. Muito mais do que isto. Ah, pois. Ah, pois. Às vezes, quando o doutor Quintino dizia transformar o Namib no Dubai de Angola, se calhar foi mal interpretado, uma coisa assim parecida. Nós estamos sempre mal interpretados. Exatamente. Mas, se olharmos para a história do Catar, do atual Catar, a história do príncipe, aquela relação que teve com o pai, aquele golpe, essas coisas todas. O Catar até aí era nada. E foi sempre um grande todo petróleo. Mas, até aí era nada. Quando o príncipe chegou ao poder, transformou o Catar, e é o Catar que é hoje um dos grandes países do mundo, em termos de desenvolvimento. Ok. Então, nós estamos a assumir que o doutor Quintino é um príncipe que vem aí e que vai... Porque, assim, nós não vamos de maneira alguma comparar o Catar com a Angola, porque não é comparável. Mas, se nós assumirmos que estamos a olhar para o Namib e visualizamos o Dubai, parece, né? Areia, areia. Tudo bem. A minha questão vai um bocado mais além. Em política, diz-se muita coisa. Exato. Neste momento, o APN não tem assento parlamentar. Não tem. Vocês são meros cidadãos? Com alguma política ativa, né? Mas são meros cidadãos. Não sei. Não sei. Somos meros cidadãos, porque o termo meros cidadão já retira um poder ao cidadão. Do cidadão. Isso olhando porque... Olhando o quê? Olhando num prisma de que a soberania reside no povo. Ok. Maravilha. É mesmo aí. Se falar com o Pipócio já é muito à frente. Por quê? Porque aqui a grande questão é essa. Vocês, na qualidade de cidadãos, atualmente, estão do lado em que recebem promessas não cumpridas. Exato. Já fizeram promessas que não cumpriram. Mas isso é outra história. Ok. Mas vocês agora recebem promessas que não cumpriram. Exato. Qual é a sensação? É uma sensação, na verdade, de frustração. Frustração. Frustração por quê? Porque quando a gente recebe uma promessa, a gente tem logo uma expectativa. E quando a gente não consegue satisfazer a nossa expectativa, o que é que vem daí? Vem frustração. Isso dizer o quê? O presidente João Lourenço, antes de ser eleito presidente e no primeiro ano do seu mandato, ele tinha muita aceitação. E tinha aceitação até da oposição, da própria oposição. Ok. E eu quem dissesse que o presidente João Lourenço tirou a agenda da oposição. Exatamente. Prometeu, prometeu, prometeu. E com números até, não cumpriu ou cumpriu quase nada. Esse quase, só que um, porque ele deve estar mais atento que eu. Esse quase, às vezes, sai por quê. O que é que ele cumpriu? Só mesmo por curiosidade. Há alguma, vai fazer agora cinco anos. Ok. Das promessas em vocês, enquanto oposição, tem que estar bem atentos a isso. Ok. Eu estou, mas eu vou a partir do princípio que pode me falhar alguma coisa. O que é que, de facto, foi prometido e cumprido neste primeiro mandato? Tem alguma ideia? Olha, se calhar fui infeliz a dizer quase nada. Eu queria suavizar um bocadinho. Eu, assim, não consigo lhe precisar. Boa, boa. Assim, não consigo lhe precisar porque fez isto, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo outro. Eu não consigo. Ok, ok. Se calhar está a tentar fazer agora, mas numa política meramente eleitoral. Que é, deduzo eu, o que aconteceu aqui há uns anos, quando o doutor Quintino prometeu que ia ser presidente da República. Também é uma política, porque lá está, na política vale tudo, não é? Não, é assim, é campanha eleitoral, ok? E a campanha eleitoral é sempre no condicional. Se eu for eleito, é fazer isto, assado e cozido. A condição não se cumpriu, o adiores. Ok. Então, não prometeu. A promessa, como tal, não se lhe pode ser cobrada porque ele nem sequer chegou lá. Exato. Ok. Então, nesse sentido, se calhar a fome mesmo é relativa, porque eu prometi, mas não vos dei. Olha, a fome é relativa. Mas é bastante complicado dizer que a fome é relativa. Se nós partimos do princípio em que, portanto, o presidente acorda às quatro, vai para a fazenda e lá ele está a capinar e tem muita fartura. Ok. Porque é a fartura dele que depois chega às nossas mesas. Às quatro. Às oito, na minha cabeça, ele está a chegar ao palácio. No palácio não pode haver falta de comida. Logo, fartura outra vez. Ok. Depois, na hora do almoço, provavelmente, ele almoça na Assembleia. Na Assembleia tem que ter comida. Alguém, um catering, tem comida. Chega à noite, a casa do presidente tem comida. Uma pessoa dessas, rodeada de tanta comida, não vai achar que a fome é relativa? Pois. E isso não será um perigo para o próximo que lá for? É assim. Governar não é governar só para governar. Governar, governante em si, é um serventuário, ou seja, um servente do povo. Eu já dizia aqui que a soberania reside no povo. Ok. Isso para dizer o quê? Que o dono do poder, já que é um contrato social, e o primeiro, o otorgante deste contrato social, é o povo. E depois, vêm os políticos, que são meros serventes do povo, e devem prestar contas ao povo. O que acontece em Angola? As coisas foram invertidas. O povo perdeu o seu poder soberano, o povo passou a ser mendigo, e o governante que está aí a gerir os bens do povo, passou a envaidecer-se. Agora, isso para dizer o quê? Dizer que a fome é relativa, isso é brincadeira, é brincar com o povo. E por quê? Porque o barómetro não pode ser o maestrado número um. Isso não pode ser. Não é o barómetro. O barómetro é a sociedade. E, Tiago, eu vou lhe dizer, nós cá em Angola, eu tenho 42 anos, nós cá em Angola, tirando aí os anos de 90 e 91, 92, mais ou menos por aí, 93, nunca tivemos tanta fome como temos hoje. E eu não falo por falar, não são meras falácias. Eu me pus a caminho, andei pelas províncias, sobretudo as províncias do sul de Angola, a constatar isto. Mas também eu fiz isso porque queria ir ao fundo da questão. Ok. Porque é mesmo que em Luanda, que a gente assiste um cenário de todo em todo... Deplorável. Deplorável, de extrema pobreza e miséria. Agora, dizer que a fome é relativa, e há alguns apoiados que vêm a dizer que a fome é relativa, como disse o presidente João Lourenço, isso é muito triste. E é mais triste ainda que há pessoas jovens, ou melhor, pessoas de pouca idade, não é? Que, através da bajulação, através do mecanismo menos claro, vêm, como é que eu vou dizer? Incentivar. Incentivar, defender uma brincadeira desta. E de tal modo que isso até suave a mim, suave a falta de respeito e a dignidade do angolano. Perfeito. E ainda bem que falamos da dignidade do angolano, porque há um bocado falou sobre o povo angolano ser soberano. Exato. Em que altura da história é que nós, povo, fomos soberanos? Em que altura da história é que nós, povo, fomos soberanos? Se olharmos bem para a história de Angola, quando os portugueses chegaram, Angola já tinha suas sociedades. Ok. Ok? A posterior veio a colonização, a colonização é, na verdade, uma invasão. Exatamente. Ok? Uma invasão de um povo para o outro povo. E, posteriormente, veio a independência. Sim. Com a independência, o que se esperava, até antes da independência, esperava-se que Angola fosse um Estado de direito e democrático. Exato. Mas, houve as falcatruas todas que ocorreram. Vimos os relatos do Rosa Coutinho, em que entregámos a independência ao partido MPLA e essas coisas todas. E, posteriormente, vimos o mais velho, Loco do Nascimento, a dizer que a FNLA era um partido forte, com grandes comandos, e nós tivemos que inventar mentiras. Na política, vale tudo. Vale tudo, mas nem tudo vale. Ok. Ok? Vale tudo, mas nem tudo vale. Porque, se formos na lógica, na política, vale tudo, a gente vai lá para casa, fuma uma lhamba, chega aqui e vai dizer que a fome é relativa e vale tudo. A gente vai lá... Nice! Presidente, se tens uma lhamba aí, passa. Passa mesmo a perceber um pouco de dois, porque a fome é relativa. Top, top, top. Ok. Não, é verdade. Isso é para dizer o quê? É que a política deu-se a fazer com moral. Com moral. Exatamente, com moral. Política sem moral é tudo menos política. Porque quem não tem moral não vai se propor a trabalhar em prol de um aglomerado, que é em prol do povo. E vou já responder. Fazendo assim, fazendo assim esta narrativa toda, vamos ver que, desgraçadamente, o nosso povo nunca sentiu o seu poder de soberania. Por quê? Porque tivemos a colonização, porque tivemos a colonização e após a colonização passamos até a neocolonização. E a neocolonização é muito mais forte ainda do que a própria colonização. Eu falo isso porque a minha mãe tem 72 anos e a minha mãe diz que, no tempo lá da outra senhora, era de longe melhor ao tempo... Hoje em dia. ...desse senhores. Isso para dizer o quê? Que Angola está a ser neocolonizada por outros angolanos. Eu até tenho as minhas dúvidas se, na verdade, são mesmo angolanos. Mas também não basta ser angolano. Ainda que não fossem angolano, mas tinham que ver da Angola como a sua pátria. É aquilo que se diz. Aí, onde a pessoa se sente bem, é ali onde está a sua pátria. Sentido de pertença. Falta o sentido de pertença. Exatamente. Hoje, pela manhã, tive acesso a uma notícia que dizia... O porta-voz da Comissão Preparatória do Primeiro Congresso Ordinário do Partido do APN, Tiago Soares, disse estar muito honrado em ser indicado pelo Presidente do Partido, o Bureau Político, o Comitê Central e distintos membros do APN para fazer parte da realização. Essa informação é verídica? Não tem noção? Não, tenho. Eu tenho noção. E se não tivesse noção... Não, podia ser fake. É só por isso que eu estou atentando. Não, não, não. Eu tenho noção disso. Se não tivesse noção, deixava mesmo já que o microfone e ia embora. Pronto. Não tenho noção. Sim, é verídica. Pronto. Para que não haja má interpretação, quando aqui fala do Bureau Político e do Comitê Central, é o do APN ou do MPLA? Lá está. E vou falar agora como jornalista. Por favor. Hoje todo mundo quer escrever notícia. Todo mundo quer ser jornalista. E às vezes nós não temos as ferramentas, ou seja, as técnicas para o jornalismo. E eu, neste aspecto, sou muito crítico. Ok. E sou muito crítico porque, graças a Deus, tive os melhores professores, ou que eram considerados os melhores professores de jornalismo em Angola. Boa. E uma delas é a doutora Gabriela Antônio. Falecida a doutora Gabriela Antônio. Esta notícia, ela está desestruturada. Ok. É uma notícia incompleta. Mas, enfim, não tenho condão de adivinha para saber, mas o que eu vou saber é que há muitos jornalistas ou jornaleiros a escreverem não conhecem a regra básica para se fazer uma notícia, para se fazer uma reportagem e por aí fora. Sim. Ok? Mas a informação que contém esta nota é verídica. Pronto, mas a pergunta... Agora, antes da pergunta, só vou dizer. Eu noto aí uma série de adjetivos que eram desnecessários e só a bajulação. Ok, ainda bem que chegamos aí, porque eu queria aqui pensar, mas o APN já tem birro político. Vocês já estão assim, de cama, mas o que é isso? O que é que se passa? Bem, daqui a um bocado tem um governo sombra, uma restrição sombra. Como é que isso funciona? Isto é também uma engraçada para rir, não é? Mas é o seguinte, é assim, todos os partidos têm os seus órgãos. Ok. E quer o Comitê Central e quer o Borrou Político são órgãos colegiais do partido. Partido. Ok? O Comitê Central é um órgão mais alargado e o Borrou Político é um órgão mais restrito. Ok. É mais ou menos o órgão dos mais velhos, uma espécie de... Conselheiros. Exatamente, conselheiro. Aquele núcleo mais... Aquele núcleo duro. Ok, ok, boa, boa, boa. Ok, isso não é imitação. Não, 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 acho que isso também é para nós percebermos como é que... Não, não, eu percebo, percebo, percebo. Qual é a semelhança entre um bispo e a Serelaque? A semelhança entre um bispo... E a Serelaque? Ela é... Eu, na verdade, não consigo lhe responder. Ambos podem ser promovidos a PAPA. Que boa. A estratégia de associar as jardadas à vossa propaganda política funcionou, está a funcionar, ainda vai funcionar. E a minha pergunta é, é um público-alvo ou o público das jardadas é que é o vosso público-alvo? Lá, esta pergunta é um tanto quanto eclética. Sim, aqui é assim. Mas, para lá, de ser um pouco eclética também é frenética. Graças a Deus. Ok. O que é que eu vou dizer? Foi uma estratégia. Mas a estratégia foi muito mal aplicada, aquilo que eu estava falando do jornalismo. Ok. Nós temos jornalistas e temos jornaleiros. Nós temos estratégias e temos, sei lá, a estratégia foi bem traçada. A ideia era de trazermos a liça, trazermos a sociedade, um segmento da nossa sociedade que não podemos ignorar, não é, não é, que são as mulheres mais avantajadas, assim, de forma artificial, que vulgarmente chamamos de jardadas. Ok. E por quê? Não porque nós queríamos ou criámos telas, assim, no partido. Nós estávamos a chamar a atenção a um problema. Nós estávamos a dizer, ouve lá, esta fulana está a fazer, está a entrar em metamorfoses, não é? Se posso assim chamar, porque o seu corpo natural não vende e ela quer vender, quer aparecer, acha-se marginalizado e quer aparecer. Ok. Então, nós estávamos a chamar, queríamos chamar a atenção a sociedade, olha este fenômeno que está a surgir, mais para lá, mais para lá, podemos ter outras consequências. Mas, saiu a primeira vez, fomos mal interpretados, saiu a segunda vez e, deixa-me dizer que eu sou um dos estrategas do partido, eu tive que refletir com os outros e dizer, não, epá, desculpe lá, essa ideia não vende. Se a ideia é esta, então nós temos que ser bastante elucidativos para podermos explicar, na verdade, qual é a raça e sende desta propaganda que nós queremos trazer à sociedade pública. E, posteriormente, também na constituição da imagem, falhou. Ok. Falhou e deixamos passar assim, não podemos culpar A, B ou C, somos todos culpados, não é? Isso até o princípio da coerência e da harmonia, levamos a isso. Nice, nice. Perderam em 2008, perderam em 2012, perderam em 2017. Assim vocês existem? Ou seja, é como se fosse a frente patriótica, vocês são mais do que isso. Neste momento em que vocês não têm, como é que funciona, o que é que é um partido quando não está com assento parlamentar? Como é que, em que estado, Gil, é que vocês estão? Em que estado é que nós estamos? Mas não é verdade que nós perdemos em 2008 e por aí por aí, não. As notícias, o jornalismo, o jornalismo. Não, mas não está lá, os jornalistas também não investigaram em condições. Vem e depois é complicado, mas isso não é verdade. A PN, a sua comissão instaladora, começou em 2013. 13. Exatamente. E foi formalmente reconhecida ou legalizada em 2015. Ok, então só perderam em 2017. Ok, então só perderam em 2017. Esse jornalista, os jornaleiros, é o jornaleiro. Não, mas lá está, depois, isso, quando a nossa cidade deixar de pensar na fome, na miséria extrema. Vamos começar a... Vamos começar a sancionar, responsabilizar, melhor assim, só, melhor, responsabilizar esse tipo de atos. Ok. Exato. Então, nós perdemos em 2017. Mas eu questiono, será que nós perdemos mesmo? Não, não perdemos porque nós não estamos no Parlamento. Ok. E se estivéssemos no Parlamento, teríamos outra visibilidade. Porque aqui, a partir de uma marginalização, sobretudo dos meios de comunicação do Estado, que não sabem, sobretudo dos seus gestores, não sabem. Eu trabalhei no meio de comunicação do Estado durante 11 anos, com o meu primeiro emprego. Não sabem qual é o papel do jornalista, qual é o papel dos meios de comunicação social. Quem? Quem é que não sabe? Porque os jornalistas, tal como tu, estivésse lá 11 anos, tu sabias. As estruturas, estamos a falar das estruturas? Não, estamos a falar do seu conselho de gestão, conselho de administração. Ok, ok. Aquilo pessoal todo, conselho de direção, este. Ou sabem, fingem que não sabem, mas isso também são... Estratégias. São outros contos lá, de outros rosários, porque eu vivi isto, vivi isto... As ordens superiores? As ordens superiores, porque as ordens superiores ainda existem, parece que só camuflaram o estilo de máscara, mas ainda existe, não mudou nada. Ok. Não mudou nada, e eu falo de... Quando entrei para a APN, procurei tantos colegas, tantos colegas, que uns são administradores, outros são diretores, e quando souberam que eu estava na APN, até fugiam. Por isso é que eles dois são diretores, e tu... Não, 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 não estou mal. Não, não, mas eles são diretores. Não, eles são diretores, mas onde eu estou, onde eu estou, também têm as minhas funções. Ok. E se calhar até estou um pouco mais acima do que muitos deles. A questão aqui... Isso também não interessa. Sim, a questão aqui é, portanto, quem deveria fazer os jornais, a comunicação, são os jornalistas, mas não são eles, a última palavra nunca é deles. E, portanto, nesse caso, a nossa comunicação está toda elaminada. Concordo plenamente. E como tu estiveste 11 anos lá, tu fazes parte do problema e não da solução. Só fizeste parte da solução quando saíste. Não. Não, 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 não. Goza TV é um espaço online, não é? Sim. Que eu tenho muita visibilidade, mas muita visibilidade. E quero acreditar que alguns ex-companheiros de caneta me vão assistir. Ok. Podem garantir. E quem esteve na solução pública de Angola, até o ano que eu saí, eu fui sempre uma pessoa com o mesmo caráter. E eu digo isso, o Armindo de ontem, o Armindo Luís de ontem, e o Armindo Luís de hoje. De hoje. Eu não me corrompo. Oh, não. Não me corrompo. Eu tenho, eu penso com a minha cabeça, é assim que eu digo, penso com a minha cabeça. Quando for para dar murros à mesa, eu dou murros à mesa. Percebi porquê que já não estás no jornal do Estado, porque pensas com a tua cabeça. Percebi porquê que não estás, não é pela, porque pensas com a tua cabeça. Mas eu tenho que sair, eu saio da vida com meus pés. Até hoje, até hoje que eu lhe falo, eu sou o quadro da televisão pública de Angola. Mas és fantasma ou recebes salário? Não, não recebes salário. Tão logo, eu tinha a televisão para ir fazer o mestrado. Ok. Isso em dois mil, acho que dois mil e, dois mil e onze, dois mil e doze. Exatamente. Tinha a televisão e cortei logo esses benefícios todos. E agora estou a prever, e tão logo, tenha tempo, vou escrever, que é para me desvincular, formar o mestre da televisão pública de Angola. Porque se tu não fizesse isso, quando o Partido do Poder, que por acaso é teu rival, disser que temos quinhentos mil empregos, um deles é o teu. Exatamente, exatamente. E tu estás a contribuir para que eles ganhem mais uma vez as eleições. De maneira ou uma. De maneira ou uma. Boa, boa, boa. Muito bem. Não, mas eu tenho que fazer isso porque tem que se deixar o espaço, ainda que seja formal, quero acreditar que não vai entrar alguém, mas ainda que seja de maneira formal. Depois de dois mil e doze, já passaram dez anos, né? Portanto, provavelmente já tem lá o sobrinho de alguém. Que não se dá ao Karaté para amputados. Karaté para amputados? O Karaté para amputados. Artes parciais. E porquê? Porque eles só fazem num balado, só dão um toque, não dão dois. Atualmente, dos cinco partidos com assento parlamentar, apenas um é partido de sigla. Portanto, nós temos uma frente nacional, nós temos um movimento de libertação, nós temos uma união e depois temos uma coligação e temos um partido. Eu tenho dúvidas em perceber, será que o problema de Angola a solução? Ou seja, nós não temos partidos, nós temos movimentos e esses movimentos um dia foram insurgentes pelos gerantes. E essa é a base desses partidos. Não existe um partido recente, tirando a aliança, por exemplo, que seja feito pelos novos angolanos. Não sei se dá para perceber o que eu estou a dizer. Estou a seguir muito bem. Porque se nós somos, a maior parte de nós é jovem. E eu fiquei bastante impressionado como é que um partido de Angola tem um vice-presidente tão novo. Mas se nós estamos, a maior parte de nós somos jovens, que sentido faz? Pessoas que tiveram na guerra, porque tiveram, hoje com 60, 70 anos, a tomarem decisões sobre pessoas que não fazem sequer parte da mesma realidade. Qual é o problema de Angola? É um partido que quer ser poder, porque todos os partidos querem ser governo, não é? Exatamente. Qual é o problema de Angola? Nem vou perguntar a solução. A solução é assim. Eu quero saber qual é o problema de Angola. O problema de Angola está no homem. Está no homem. Exatamente. No angolano. No angolano. O problema de Angola está no angolano. O angolano é ambicioso, grosso modo. Ele sabe que já não tem capacidade e valências para estar aí, mas não quer deixar aquele espaço para quem, se calhar, faria melhor. É ganância ou ambição o que está a falar? É, se calhar, duas ou três coisas. Porque ganância parece algo mais perigoso. Parece. Ambição, eu acho que é uma... Acho que é tranquilo. Eu ambiciono transformar o Namib no Dubai. Eu acho que isso é ambicioso. É uma ambição. Agora, 500 mil empregos. Minto, 501, porque o presidente anterior já tinha dito 500. 501 mil empregos. Isso será ambição? É também, não é? Se calhar. Ok. Então, vamos corrigir. Então, Angolano é ganancioso, mas também não deixa de ser ambicioso. Ambicioso, sim. Exatamente. Ele sabe que ele não faz melhor, mas quer lastar. Isso vem de onde? Se isso vem de onde, também não me pergunta, porque, na verdade, eu tinha que fazer um exercício de quem tem um condão de adivinha para saber de onde é que vem isto. Ok. Mas isso que, se calhar, tem a ver com a antropologia do próprio Angolano, ou então, se calhar, complexos. Ok. Ou então, se calhar, complexos. Ok. Ok. Porque vamos notar vários complexos, quer de inferioridade... Que é de superioridade. E depois, não. Há aquela situação do... Como é que se diz? Como é que se diz? Dos conflitos geracionais. Ok. Conflitos geracionais. Ele acha que o tempo dela é o melhor. Uhum. Faziam sempre as melhores coisas. Os outros fazem sempre piores. Mas também é bem verdade que as jovens, quando se lhe dá uma oportunidade, ele não consegue pegar a oportunidade, ou faz pior do que os mais velhos. Aí estamos também... Esse já não se trata de jovens, mas se trata, sim, de pessoas de pouca idade. E há mais velhos que fazem também melhor do que esses jovens, que eu trato de pessoas de pouca idade. Mas, na verdade, nós temos que olhar mais o angolano. Temos que olhar mais... Temos que olhar no coração e temos que falar para o coração do angolano. Nós temos que ter compromisso com a coisa. Vamos lá ver. Eu, há tempo, estava a fazer um exercício, porque estivei a ler umas notícias do orçamento da Nigéria. A Nigéria é hoje o maior produtor de petróleo em África. E, a seguir, a Nigéria está em Angola, certo? Sim. Está em Angola. E o hiato que separa A de B não é esse grande hiato. A Nigéria tem um orçamento geral do Estado em volta de 400 mil milhões de dólares. E a Angola tem um orçamento de Estado, acho que tem economistas, em Angola está com um orçamento de Estado em volta de 6 ou 7 mil milhões, uma coisa assim parecida. Ok. Só para vermos onde é que vai esse dinheiro, como é que as pessoas pensam Angola. As pessoas pensam que o angolano tem que viver como aquele país que não tem as riquezas naturais e outras coisas mais. As pessoas têm... E, depois, se olharmos bem para a nossa realidade, nós fizemos sempre a nossa comparação com um país que também não tem a sua organização, mas não tem o nível de riqueza que nós temos. Mas ainda se vive de longe 12 ou 15 vezes melhor do que nós. Aliás, nós também não vivemos, sobrevivemos. Ok. Grosso mundo, não é? Sim. Grosso mundo. Então, isso é para dizer o quê? Temos que olhar para a Angola com compromisso. Temos que olhar para a Angola com patriotismo. Porque, do contrário, se olharmos para o nosso umbigo, não estamos a fazer nada. Seja que força política que for, não estamos a fazer nada. Porque, na verdade, temos que mudar esse quadro, temos que inverter esse quadro, porque é muito perigoso, é muito triste. Amanhã seremos julgados e talvez condenados pelos nossos netos, filhos e netos, porque deixamos as coisas passarem como passaram. Eu digo isso porque não tenho nada contra o ex-presidente José Eduardo Santos, não tenho nada e estimava-lhe até muito, estimava-lhe muito e hoje lamento a situação dele, porque é uma pessoa que praticamente não teve juventude, não cuidou da sua família, que é o bem mais importante para qualquer um dos homens, qualquer um de nós. mas, outra hora, nós víamos o grande senhor, o Leviatã, José Eduardo Santos, que resolvia tudo, que podia tudo e chamávamos até de pai grande, o arquiteto da paz, os vigiladores e outras coisas mais. Hoje, José Eduardo Santos, até um trabalhador, não gosto de usar a expressão mero, mas um trabalhador da ANDA já passa, corta a energia na casa de José Eduardo Santos. Nós não valemos nada, não é? Nós não valemos nada, não é? Sim, assim mesmo do nada, nós não valemos, como é que num dia nós acordamos, ah pai é grande, me arrebenta aqui, e de repente no dia seguinte, ah, nós não temos, falta-nos, falta-nos, falta-nos qualquer coisa. É juízo. É juízo. E mediante esse cenário, eu quero saber o seguinte, já saiu, já tenho acesso ao orçamento atual, nós já estamos a fazer alguma coisa para comatar todas essas falhas? Esperava-se, começamos a falar sobre as promessas, as expectativas, outras coisas mais, esperava-se isto, mas na verdade, ou melhor, está a fazer-se nada. Está a fazer-se nada, tem que se fazer, não pode ser alguma coisa. Tem que ser feito, mas está a fazer-se nada. E ontem, ontem não, acho que se eu escolhi ontem, ouvi aí a Constituição, a publicação de uma fundação, como é que é? Da Primeira Dama? Da Primeira Dama. Sim, 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 é a Leuene II. E eu disse, eu disse para mim mesmo, opa, aqui... Não é, não é? É três, é três mil, é os ângulos. Como é que é? Eu não me esqueci. O Eta Anguês. É a... O Eta Anguês. É, exatamente. O Leuene é mais fácil. Exato, eu disse, opa, aqui está a chapa 14. Ok. Aqui está a chapa 14. Quer dizer, isto até soa, como se fosse, eu quero ser o fulano. Não. Ok. Assumiste o poder, coloca aqui um marco zero. Não. Vamos para frente. Só estou a falar. Ok, é preciso fazer uma coisa. Mas também tenho bastante coragem para falar e eu assumo tudo o que eu digo. É. Vamos para frente. Para frente é o caminho. Não vou... Porque recuperamos isso, recuperamos aquilo. Nós temos noção de quantos barris de petróleo é que se produz por dia. Temos noção de quanto está estimado o OGE. Temos noção para onde vai o superávit do petróleo. Só estou a falar do petróleo. Não estou a falar das pedras ornamentais. Não estou a falar dos diamantes, da água, da energia elétrica e por aí. E das receitas meramente tributárias. Não estou a falar disso. Não estou a falar... Será que nós temos noção? Nós, por exemplo, o trabalhador, por conta do outro, paga uma fortuna em IRT. Paga uma fortuna em IRT. É só fazer a soma de quantos trabalhadores por conta do outro que tem este ou aquele salário. Quanto é que se tira ao fim e ao cabo do mês? E quanto é que isso chega à tua vida? Quanto é que isso te toca? Porque se o país é rico e se tem essas coisas todas e se tem o petróleo, depois no final do dia, enquanto cidadão, para não usarmos mero cidadão, quanto é que isso nos chega de facto? Como é que nós há anos que pagamos a taxa de circulação e tem mais buracos do que não tem buracos? Tipo, esse combo vai aonde? É um bocado nesse sentido. Onde é que vem esse dinheiro? E sabe onde está o problema? O problema está na vontade. O problema está na organização. Porque esse dinheiro pode estar aí fechado num gabinete. Não contentou. Não contentou para as eleições de 2027. Mas vocês não sabem. Mas prestem atenção. Nós somos todos mortais. Nós somos todos mortais. E nós deveríamos saber. É o seguinte. O tempo de Deus não é o tempo do homem. O tempo do homem é cronológico. O tempo de Deus não. É o tempo da graça. E no tempo da graça, o que você não fez em 100 anos, pode fazer em um segundo. Ou estamos aqui, ou melhor, agora estamos aqui e sabemos que estamos aqui. Mas ao dar as costas, já não sabemos onde é que nós estamos. E nada vale. Para tudo isso, a gente vai deixar. E não há, não há, não há, não há melhor legado para deixar a nova geração do que o testemunho, um bom testemunho. E nós não pensamos nisso. E nós não pensamos nisso. Queremos, queremos nos colocar no lugar de Deus. E depois vêm lá mais os bajuladores. Grande arquiteto. Onde usar essas coisas todas. Grande líder. Depois o arquiteto já não é o arquiteto, todo o meu sangue para o... Não sei lá o quê. Depois já não é. Na época dali, editorial da TPA não permite que os dois arquitetos no mesmo sítio, e o espaço fica muito preenchido. Não, mas a questão não está aí. A questão não está ali. A questão não está ali. É mais do que isto. Porque outra hora, na televisão pública da Angola, nós víamos certos jornalistas que só eles é que faziam o trabalho do Presidente da República. Ok. Ok. É, que estás aí numa banda fixe. Grecima, Grecima. Grecima, Grecima. Grecima. Ah, após, após. Depois vieram essas situações todas. Deixou trabalhar. Deixou trabalhar. O trabalho que ele fazia já não era trabalho. Já. Já era um crime. É verdade. Ok. Hoje, essa comissão aí, ou direção, não sei lá, do Luiz, Luiz, Luiz Fernandes, faz a mesmíssima coisa. Ok. E amanhã, se vier um outro líder com ideia de perseguição, não sei lá o quê. Até essa fundação, afinal, é Jalowine 4, corta. E só para não falar do grupo Carrinhos e do... Foi do Carrinho. Não, uma tabla. Não, uma tabla. Que o Presidente, não sei o que é que ele vê a alma, disse que deveriam ser acarinhados. Acarinhados. Não, ele quis dizer acarinhados. Ah, ok. Agora você. Agora você também. Você, pá, vocês, pá. É, pá, você tem tudo. Adão, vou te chamar o Adão para traduzir isso também. Quais são as tuas referências nacionais sem ser políticos? Ok. Quais são as tuas referências nacionais? Tu tens 42 anos, tu acabas também por representar uma grande parte da sociedade, porque nós somos todos novos. Ok. O que é que tu ainda tens de refer... Porque é importante, até para nós sermos melhores jovens, eu acho que nós precisamos de boas referências. Exato. Eu estou curioso para perceber quais são as tuas, se ainda existem. É assim, eu tenho que fazer um... Tenho que ir lá longe. Tem que ser pessoas vivas. Vivas. Dava jeito se fossem vivas, porque... Fica-me um pouco complicado. Referências como referências. É um dos grandes dilemas. É. Porque nós praticamente hoje não temos grandes referências, né? Não temos grandes referências. Mas saí algumas hoje que eu ainda tenho algumas referências, sei lá, mas assim agora... Não coisa. Não. É tão difícil. É mesmo difícil. É mesmo difícil. É mesmo difícil. Curiosidade. O que é que tu achas da Frente Patriótica? O que é que eu acho da Frente Patriótica? Acho que é uma Frente. Acho que é um grupo de amigos que fazem política, assim como nós fazemos, e com ideias viradas para o mesmo sentido e um sentido patriótico, não é? E, na verdade, o sentido, a premissa maior é da alternância. Eu penso que é um ensaio, é um ensaio para a alternância. Mas, na verdade, a ideia é boa. Seria de se aplaudir, mas não o faço conscientemente, não o faço porque eu buscava que a Frente Patriótica Unida fosse, na verdade e em verdade, uma Frente Patriótica Unida. O que é que eu estou a querer dizer com isto? O que é que eu estou a querer dizer com isto? Hoje, não nos interessa tanto quem há de estar no poder. Interessa-nos, sim, que haja alternância. Interessa-nos, sim, que quem vier no poder, que venha ao poder com justo o sentido de patriotismo. O patriotismo no sentido de doar-se. E quem doa-se não escolhe A, B ou C. É assim, estamos a formar uma Frente Patriótica Unida. Meus caros, estamos abertos e vamos, não, não é nos termos em que foi tratada, né? E, mais ainda, a Frente Patriótica Unida é uma designação, mas é uma designação que carece de alguns requisitos formais. Exatamente. Mas eu acho que deveria ser uma ampla Frente Patriótica Unida e que todos nós... Todos contra o governo não poder. Todos nós, todos nós, deveríamos lá estar, independentemente de quesilhas ou conflitos que tivéssemos ou sei lá o quê. É, mas queremos atacar este e vamos todos ali. Aí sim, aí eu diria que estaríamos diante de uma verdadeira Frente Patriótica. Agora, quando eu vou escolher aos dedos quem vai fazer parte deste ou daquela Frente... É mais um globo. É mais um globo de amigos. É mais um globo. Já, já, já. Depois, não sei, provavelmente o público poderá ter perguntas se estiver disponível também. Está à vontade, não é? Portanto, 2022. Ok. Vocês, como é que funciona? Como é que funciona? O APN vai às eleições? Então não. Então não. Nós vamos às eleições. Ok. Nós vamos às eleições e temos já o nosso plano bem traçado. É assim, não sei se é avisado falar isto aqui, não sei. Nós praticamente andamos ou fomos vistos como que fosse um partido no anonimato. Ah, não. É que aqui é o caminho certo para vocês, para a TPA, não vão vos chamar. Então é aqui mesmo que... Exatamente. A TPA pode cobrir as nossas atividades e não passa. Pois, exatamente. Portanto, aqui vai estar mesmo aberto, é mesmo aqui. Nós vamos a fazer o trabalho... Que eles não fizeram, não fazem. Exatamente. Não há censura, então podemos falar. Exatamente. É... De nosso modo, a sociedade diz, não é se andaram aonde? Agora estão a vir. Será que não estão a vir por causa do dinheiro? Não. Nem foi marginalizado pelos órgãos de comunicação social do Estado. Mas... Aprendemos. Por isso que eu não preciso dizer, nós não perdemos. Acabamos por ganhar. Ok. Nós aprendemos. Ok. Estamos a ser marginalizados. O que é que vamos fazer? O que nos interessa não são eles. O que nos interessa é termos os nossos militantes, a nossa base de militantes. Então vamos no encalço da nossa base de militantes. Estratégia. Como? Vamos ao encontro. Vamos registrar o patriota. Passamos os nossos elementos e vamos contabilizar. Na sombra, trabalha-se melhor. É assim que nós temos os nossos objetivos. O nosso primeiro objetivo, contrariamente ao ano de 2017, o nosso primeiro objetivo é formar governo. Ok. É formar governo com os quadros de membros da APN, é formar governo com os elementos da sociedade civil, porque nós, da APN, não temos muitos quadros. Então é, o recurso é a sociedade civil, a sociedade civil. Vamos ao encontro da sociedade civil. Quem se identificar ao nosso manifesto, ao nosso programa político, poderá vir. A sociedade civil. E nisto posso lhe dizer que tenho estado a receber muitas comunicações, até da diáspora, muitas comunicações mesmo. E quero acreditar que as próximas eleições nós vamos aparecer até com muitas figuras públicas. Ok. É. Exato. Então, formar o governo. Não é um exercício fácil. Não é uma tarefa fácil. É até porque nós sabemos que as nossas eleições não têm sido lisas, não têm sido, como é que eu digo? Justas. Justas, exatamente. São largas. Largas e alargadas. Alargas. Ok. Então, o que é que acontece? Nós, se porventura não chegarmos a esse desiderato, que é o primeiro plano A, nós temos um plano B. Assentos parlamentares. Não basta sendo parlamentares. É sermos a maior força política da oposição. Oh. E nós estamos a trabalhar para isto. Uau. Nós estamos a trabalhar para isto. E, às vezes, quando eu venho falar isso aí, os meus patriotas, às vezes, ficam assim a trancar os rostos, porque é uma estratégia que deve estar só entre nós, mas eu acho melhor também, às vezes, nos abrir uns um bocadinho. Boa. Só não se habituem tanto que senão depois ficam confortáveis que nem a unita, né? Não, não, não. A ideia mesmo é esta. A ideia mesmo é esta. É de não estarmos confortáveis como o outro está. Ok. Porque o outro identifica os problemas, mas não vai ao fundo dos problemas. Ok. Então, nós queremos identificar os problemas, porque são os olhos de todos, irmos ao fundo do problema, bater o pé, ainda que outras sejam as consequências, que não adianta aqui dizer. Este é o plano B. O plano C. O plano C é mais ou menos aquilo que eu estava aí a dizer, de entrar para o Parlamento. Mas não é entrar para o Parlamento como uma força insignificante, não. É entrar para o Parlamento com um mínimo de 25 deputados, porque passa a ser uma força com poder considerável nas deliberações do Parlamento. É ambição. Não só sonhar. É ambição. Não, não, não. Não é só um sonho. Se tivermos eleições justas e livres... Mas nós não vamos ter... Não, não, não. A ver se já condiciona tudo. Não, 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 não. Porque mesmo que tivéssemos, hoje em dia, da forma como nós estamos, mesmo que nós tivéssemos eleições justas, ninguém ia acreditar. Da forma como a coisa está. Não, não diga isso, não diga isso, não diga isso. Eu dizia bocadinho que o tempo de Deus não é o tempo do homem. Ok. Ok. E nós temos exemplos paradigmáticos. Temos o exemplo da Zâmbia, muito recente. Então nós... Mal grado de quem pensar que se coloca no lugar de Deus. Mal grado. Estamos aqui a ouvir falar das Indras e outras coisas mais e sei lá. Já chegaram. Ok, já chegaram, tudo bem. Mas... Eles que me esperem. Nice. Eles que me esperem. Porque a APN está a vir aí e nós estamos a fazer o nosso trabalho. Começamos a fazer... Nós não paramos. Ok. Nós nunca paramos. Estamos a fazer o nosso trabalho e estamos a fazer com convicções. E com fortes convicções. Nice. Falou do programa para as eleições. Exatamente. Que temos acesso ao programa da APN. Já está prontificado? Tem... As pessoas podem ir a algum sítio, algum site? Como é que... Não. Neste momento não está disponível porque tem que ser levado agora ao Congresso em Abril. Nice. Ok. 23, 24 de Abril. Olha... Então, será que se calhar assim poderíamos abrir aqui um... Tentar... Eu vou tentar a minha sorte, né? Abrir aqui um compromisso do Presidente Quintino. Se calhar. Ou pode voltar aqui depois do Congresso para... Porque a ideia é... Se vocês políticos querem que nós cidadãos votem, né? Votemos. Exato. Eu acho que era interessantíssimo que apresentassem as coisas. Está aqui. Olha... Vamos fazer assim. A ideia é essa, não sei o quê. Inclusivamente... E já agora um convite. Nós estamos a pensar... Porque a TVzinho está um bocado difícil. Está a demorar muito. E a TPA. Estamos a pensar em fazer programas de debates. Políticos. Imagina... Já estivemos aqui com o Dr. Filomeno. Que disse que estava confortável para fazer um debate assim sucessivamente. Não sei se o Apen também estará aberto para... Sim. Apen está aberto. Apen está aberto. Temos um grande leque de quadros. E Jair é o meu secretário para informação. Nice. Exatamente. Este convite. Vou mandar para ele. Boa, boa, boa. Temos muitos atores. E podemos... Aceitamos desde logo este convite. Muito obrigado. É só porque nós, enquanto cidadãos, acho... Não sei por quem é que eu falo, mas acho que era extremamente interessante que, na hora de votar, tivéssemos bem noção... A quem votar. A quem estamos a dar o nosso voto. Exatamente. Então, assim, de repente, temos aproveitado as pessoas que vêm para fazer este convite, precisamente porque queremos muito democracia, né? Se Angola é um país democrático, vamos exercitar um bocado democracia. Exatamente. Aliás, esta é a mesma linha do partido APN. Aliás, o doutor Quintino Moreira e os seus corregionários estão aí. Quando criaram o partido APN, criaram nesta linha, né? Criaram nesta linha da democracia. Exatamente. Então, nós estamos abertos. Não há aqui qualquer entrada. Perfeito. Muito obrigado. Para fechar, é 2022. Está a gostar? É 2022. Estamos a gostar e costumamos a dizer que este é o ano. Este é o ano. Este é o ano. Parte ou racha dos nossos objetivos vão ser alcançados. Não é o mero sonho. Em mau grado de quem vai à luta. A pensar que vai perder. Com a cabeça para baixo. E me faz recordar aqui o treinador do Sporting do Clube de Portugal. que no confronto, antes do confronto com o Mencid, disse que seria uma escola de ensino primário a enfrentar uma universidade. Eu até sou adepto lá em Portugal de Sporting. Ok, mas... Não assisti mais o jogo porque já sabia o que é que eu esperava. Ok, ok. Então, este ano APN promete. Vai ser fantástico. Vai ser fantástico. E para nós, enquanto cidadãos, acho que só saímos no lucro na medida em que vocês vão sempre... Com maior concorrência, em condições normais, há mais qualidade. Exatamente. Isso é possível. Exatamente. Senhoras e senhores... Por favor. Sim, sim, sim. Desculpe-me só. A APN está aberta para o público em geral. Ok. Não tem restrições. Não tem restrições. Tem que fazer política com consciência e com as suas próprias convicções. Tem apenas portas abertas. Boa. Boa. Mais uma vez, senhores e senhores, muito obrigado. Foi, de facto... É, de facto, uma lufada de ar fresco. Pelo menos para o nosso panorama político, um vice-presidente tão novo. Só assim para começar. E depois um vice-presidente que já foi jornalista. E depois um vice-presidente que já foi jornalista e que trabalhava na TPA. Isso é muito, muito original. Muito obrigado pelo tempo. Eu não sei se temos perguntas na plateia. Eu que agradeço. Não. Estamos tranquilos. Vamos ficar à espera do programa, né? Maravilha também. Senhores e senhores, muito obrigado pela vossa presença. Cheguem bem. Cheguem com Deus. Eu até dizia, cheguem com Deus. Mas alguém que é teu na plateia, cheguem em segurança. Se não puder saltar, já é bom e fixe, já. Valeu. Muito obrigado. 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 Muito obrigado. Muito obrigado.